Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de resenha, eu vou fazer resenha dessa máscara aqui ó, que eu já tô utilizando ela há um tempo, ela é da Salon Line, ela é a SOS Hidratação, ela é uma máscara concentrada de 3 minutinhos só, você utiliza ela no cabelo, depois que passa o shampoo, passa essa máscara, ela tem azeite de oliva e depantenol, né, que é a vitamina B5, ela é uma máscara de 1kg, aí ela fala aqui que ela é indicada para cabelos cacheados, ela promete cachos definidos, nutrição profunda e combate o ressecamento. Meu cabelo não é assim, cacheado, cacheado, mas não quer dizer que ele cacheia o cabelo, quer dizer que ele é mais concentrado, né, o cacho geralmente é mais ressecado do que um cabelo mais liso, ondulado, então ela é indicada para os cachos, mas não que nós, outros tipos de cabelo não possam ser usados, tá? Então, ó, ela tá já pra acabar, gente, bem no finalzinho, ó, então se tá pra acabar, deve ser boa, né, ninguém usa o negócio até acabar e não é muito bom. Então, ó, tá lá no final, ela tem uma máscara consistente, uma máscara durinha, ó, ela não sai caindo, ela é bem consistente, isso porque tá calor aqui, gente, tá bem quente, e geralmente quando tá quente as máscaras ficam um pouquinho assim, meio molenga, né, caindo, ó, ela é assim, ela, gente, ela é muito brilhosa, ela tem um brilho, gente, cheiro, isso aqui é maravilhoso, tá? Ó, a consistência dela é assim, ó, ela demora pra cair, tá? Ó, não é molenga, e ela é só de 3 minutinhos, tá? Então, eu utilizei bastante ela, gente, nesse tempo aí, vim trazer a resenha pra vocês, e assim, gente, já adianto pra vocês que eu gostei muito, muito, muito dessa máscara, tá? Ela tem, tudo que ela fala aqui, ó, que ela promete uma nutrição profunda e combate o ressecamento, de fato, gente, não senti em momento algum meu cabelo ressecado, pesado, muito pelo contrário, senti aquele cabelo hidratado, leve, e, gente, o que me chamou a atenção nessa máscara, sabe o que foi? O cheiro dela fica, gente, fica, parece um perfume no cabelo, é um cheiro meio doce, mas não é enjoado, é uma coisa assim, muito boa, muito gostosa o cheiro. Gente, fora o brilho que dá no cabelo, o movimento, a hidratação, a nutrição, tudo juntinho, gente, eu achei ela maravilhosa, recomendo, tá? Ela eu paguei, acho que foi 18, foi 19 reais pra um quilo, e valeu super a pena. Uma coisa que não é um ponto negativo, mas é, vai de cada um, ela quando você passa no cabelo, ela já suga, o cabelo suga, tanto que você nem enxerga direito a máscara, o branquinho da máscara. Aí, acaba pegando mais e pondo, pra ter aquela sensação do hábito, né, do costume de ter, ver o creme ali que você tá passando, mas ela já penetra muito rápido no seu cabelo, e age ali, né? Então, acaba pegando mais só pra ver mesmo que tem creme, que tem máscara no cabelo. Eu não sinto que ela esteja pesada, ela não é em momento algum pesada que a máscara vai deixar o cabelo extremamente oleoso, encebado, tá? Muito pelo contrário. Então, se, pra quem tem essa mania de ver a máscara no cabelo, vai acabar usando mais, pra pôr mais, e não vai render tanto assim. Mas, pra quem não tem esse tipo de coisa, ela vai render super bem, tá? Que é coisa psicológica o nosso, né, do costume de cada um. E é isso, gente, não tem muito assim, coisas pra falar sobre ela, essas coisas básicas, tá? É minha opinião pessoal, pode dar certo pra mim, pode não dar certo pra você, e assim por diante. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.